Temperatura de 25 graus, marginal do Rio Pinheiros ali perto da Raio Olímpica da USP, trânsito mais carregado para quem vai em direção a Interlagos, mas está dando para andar tranquilamente por ali. O pessoal do interior curtiu mesmo essa história de mandar um alô aqui para a gente, hein? E claro, nós adoramos ver vocês aqui, como é que vocês curtem, como é que vocês começam o dia. Então a mensagem da vez vem de Santa Rita do Passa 4, região de São Carlos. E aí é o pessoal do Clube do Buggy, que aproveita o tempo livre para se aventurar pelas trilhas da região. Vamos ver o que eles aprontaram. Vem, cobertos! O Rio Socorro volta já! Ah, Marcelo Rocha está ali no meio, sabe quem é?